Mano, olha só, vou cantar uma musiquinha pra vocês aqui, ó Ô meu time nunca mais perdeu Ô meu time nunca mais perdeu Ô meu time nunca mais perdeu É o Flamengo que te fu... Presta atenção, maluco, na moral Primeiramente deixa o like, beleza? Eu vou falar um negócio aqui, primeiro comentando sobre o jogo Porra, um jogo atípico, né? Um jogo que nós não somos acostumados a assistir Porra, vou te falar Parabéns, tá? Todo mérito aí à equipe do Internacional Sério mesmo, sem clubismo Jogaram bem pra caralho Fizeram um bagulho que puta que eu pariu, mano Ninguém esperava que o Internacional fosse até Oferecer perigo ao Flamengo jogando com dois jogadores a menos Legal Flamengo, porra, fez mais do que o papel Fez mais do que tinha que fazer, tá? Mas faz não Fez mais do que obrigação Achei a palavra certa Beleza? Porra Olha só Porra, time do Flamengo Vamos parar de ficar perdendo gol, tá? Ó Né de hoje Que vocês tem várias oportunidades de matar a porra do jogo E ficam desperdiçando gol, cara Pelo amor de Deus, cara Quando tiver na cara do gol Faça o gol Pelo amor de Deus Não fica porra de nenhainha não, cara Se puder meter um, dois, três, quatro, cinco, seis gols Tem que fazer, tá ligado? Porra, todo time do Rio tem essa palhaçada, cara Faz um gol e acha que o gol, o jogo tá ganho Porra, estressei Mas tô feliz Aí, para de dar cismora, hein? E agora vamos falar do último vídeo que eu postei Porra, cadê o senso de humor de vocês, cara? Porra, sua geração Nutella? Sua geração que tudo é motivo pra nenhainha e mimimi? Porra, nunca viro uma zoeira raiz, não, cara? Porra, sou da década de 90, cara? Aqui a zoeira não tem limite, cara Porra, aqui é soco no estômago pra poder comer melhor Cascudo na cabeça pra ficar inteligente E tapa na cara pra poder olhar pra mulher do lado Porra, pena, amor de Deus Só porque eu botei um negócio vermelho na cara Porra, falei que era o guerreiro Porra, dando entrevista falando do Flamengo Os babacas foram lá e encheram os de dislike Beleza, aí Então os babacas que tão tudo comentando lá assim, ó Ah, não sei o que tô fazendo aqui Ah, não vou ser mais inscrito, menos um Foda-se, vai Ó, quer se desescrever? Já vai tarde, tá ligado? Agora, a quem fecha com dezinho, zero, vinte e dois Porra, todo amor e todo meu carinho Agora, os babacas que vêm pra comentar merda Enfia os dois dedos no cu e sabe o que você vai fazendo no seu, né? Ó, satisfação total Se inscreva no canal E quem não gostou dessa porra cá de boca Já sabe, valeu